E o Supremo Tribunal Federal deve ter a menor diversidade de gênero dos últimos 23 anos. Com a saída da ministra Rosa Weber e a indicação de Flávio Dino, a corte deverá ser formada por 10 homens e apenas uma mulher. Com a entrada de Flávio Dino, a representação feminina no Supremo Tribunal Federal passa a ter entre os 11 integrantes apenas uma mulher, a ministra Carmen Lúcia. A magistrada foi indicada por Lula no primeiro mandato como presidente. Ela ampliou a presença feminina ao assumir a cadeira deixada pelo ministro aposentado Nelson Jobim. A vaga destinada a Dino é ocupada por uma mulher há mais de 20 anos, quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso indicou a ex-ministra Ellen Grace, a primeira mulher a assumir uma cadeira no STF. Agora, a decisão de Lula coloca a Suprema Corte Brasileira à frente apenas da Argentina, que não tem ministras mulheres entre os países da América Latina. O nome de Flávio Dino ainda será avaliado por senadores neste ano, antes do recesso parlamentar. Durante a campanha eleitoral, o presidente Lula se comprometeu que, caso eleito, aumentaria a diversidade no poder. O primeiro indicado por ele ao STF neste mandato foi Cristiano Zanin, advogado dele nos processos da Operação Lava Jato. Agora, ao optar por Flávio Dino na Suprema Corte, Lula afirma que gênero e cor não seriam critérios para indicação. Diversas entidades criticaram a escolha do presidente Lula. A ONG Transparência Internacional, por exemplo, publicou nas redes sociais uma foto da posta em janeiro, na qual Lula se reuniu com representantes de minorias e escreveu. A diversidade subiu a rampa, mas deu com a cara na porta. A advogada Vera Lúcia Araújo recebeu apoios para indicação ao STF. Comprometida com a democracia e com a inclusão, a jurista ressalta a atual subrepresentação da população negra e feminina nas carreiras do judiciário. Temos um leque muito amplo de juristas negras com perfis distintos que permitiriam ao presidente da República uma escolha absolutamente nas portas constitucionais e, bem assim, da confiabilidade política democrática que o país reclama e que a Corte precisa ter. Bianca, quais são os efeitos da falta de representatividade feminina no Supremo? Primeiro, a gente segue afirmando que determinados lugares podem ser ocupados pelas pessoas negras, pelas mulheres negras neste país, determinados lugares, não. Então, em 132 anos de STF, 168 homens nomeados e apenas 3 mulheres. 3 mulheres para 168 homens, quando as mulheres são a maior parte da população brasileira. Então, é inacreditável que a gente precisa afirmar que num país democrático, a gente tem uma democracia representativa, a gente precisa ter parcelas da população representadas em todos os poderes. Se eu tenho uma sub-representação deste tamanho, significa que tudo que vai para as cortes superiores no país é julgado com viés de raça, classe e gênero, mesmo que essa não seja a intenção. Há inúmeros estudos mostrando isso. Então, se eu realmente quero construir um país igualitário para que raça, gênero, classe não importe nas decisões, eu preciso ter representatividade. E aí a gente vê um debate na internet de que, ah, essa não pode ser uma questão identitária. Mas essa é uma questão identitária, porque só homens podem ser, ocupar esses lugares. Se o presidente da República só pode confiar em homens para posições importantes, a gente tem aí uma questão identitária importante. Se gênero não importa, presidente, então por que interdição a indicar mulheres, mulheres negras, a posições de poder real, como o caso de ser ministra do STF? Por que a promessa de mais mulheres na corte não se concretizou, Vila, rapidamente? É, em todos os poderes. No poder legislativo é a mesma coisa, no poder executivo e no poder judiciário. Desde as esferas inferiores do judiciário, de juiz de primeira instância, até os tribunais superiores, até chegar ao Supremo. São quatro tribunais superiores e o Supremo, que está acima dos tribunais superiores. Então, essa é uma questão histórica que tem de ser enfrentada, mas é uma questão política real, é igual a história do Milley. Ele já mudou de posição, o presidente Lula sabe a importância do Supremo, tendo em vista que se nós vivemos ainda hoje numa democracia, é graças ao Supremo Tribunal Federal. Então, a questão em síntese é complicada. Ele falou que o STJ poderia ser um espaço das mulheres, então, nomear, que é um superiores tribunal de juízes, que é superimportante, mas vamos ver concretamente. Então, o bom é ver isso, ver a realidade concreta comparado com o discurso pré-eleitoral. É sempre o grande desafio da política.